Então, agora eu vim mostrar pra vocês um apartamento aqui no bairro Petrópolis, na rua Eça de Queiroz. Vocês sabem o que é uma família se mudar há dois anos, fazer toda a reforma do apartamento, hidráulica, elétrica, aberturas, tudo. É um apartamento novo dentro de um prédio mais antigo. Um apartamento de três dormitórios, um apartamento com vaga de garagem, um apartamento com dependência de empregada que foi transformado num escritório. Todo, absolutamente todo reformado. Então, assim, é vocês pegarem a malinha e virem morar aqui. E com um valor simplesmente atrativo. Olhem aqui este nível que dá, assim, com certeza, pra dois ambientes. Ali vocês podem colocar uma sala de jantar, que hoje é um piano. Aqui vocês podem fazer uma sala gostosa. As aberturas aqui foram todas, todas trocadas. Então, é tudo, tudo desliza, que é uma maravilha. O apartamento foi todo reformado. Olha o parque, quem que eles recuperaram, pessoal? Venham aqui comigo ver a parte íntima. Ficam splits, ficam luminárias, tudo, tudo, tudo. Pessoal, as portas, as aberturas, todas, todas foram trocadas. Quer dizer, tudo novinho. Não tem nenhum ano de uso. Aqui nós temos o lavado. Inclusive, o que eu chamo a atenção pra vocês é que até a pintura do apartamento, ela está extremamente atual e que não compromete nenhum tipo de decoração. É um cinza clarinho com as aberturas brancas. Tá muito bonito. Olhem o lavado que tá pronto. E, chamando a atenção de vocês, o lavado com ventilação direta. Isso é muito, muito difícil. E nós temos aqui, então, três dormitórios. Aqui tem um quarto, também com split, com persiana, certo? Isso aí tudo fica no imóvel. E aqui nós temos o banheiro que foi todo reformado e atualizado. Olha que espetáculo. Gente, é entrar e morar, não tem nada o que fazer. E se vocês soubessem o valor que está sendo ofertado esse apartamento, vocês iam ficar de queixo caído. Aqui é o quarto da filhota deles, que também tá todo pronto. Vamos aqui ao quarto de casal. Reparem aqui, gente, o tamanho do armário, né? Este armário fica também. O que mais me encanta nesse apartamento são o tamanho das peças. Olha o tamanho do quarto de casal. Olha o que ficou o trabalho de restauração desse parqueiro. Em plena essa de Queiroz, uma das ruas bem importantes do bairro Petrópolis. E agora eu vou mostrar pra vocês a alma da casa. A alma da casa é a cozinha, é onde tudo acontece, é um espaço gostoso de a gente reunir amigos e família. Uma cozinha que foi toda reformada, gente. A parte hidráulica também, a parte elétrica toda do apartamento. E fica toda montada e toda feita por marceneiro. Venham ver comigo pra conhecer essa cozinha gostosa. Aqui eles fizeram, então, porque este imóvel tem duas entradas. A entrada social e a entrada de serviço. Olha que graça que eles fizeram aqui, gente. Aqui a parte em que você vai poder sentar com a sua família, pra poder degustar coisas gostosas. Uma bela de uma cristaleira aqui, com espaço pra colocar a geladeira. Os nichos aqui, né? E todo esse espaço aqui, gente, que fica absolutamente tudo. Olhem que gostosa e que aconchegante que tá essa cozinha. E a parte da dependência de empregada que eu falei pra vocês, eles transformaram em escritório. Não é maravilhoso? É um apartamento pronto! Completamente pronto! É só você vir com a sua malinha de mão.